Fala aí, tudo tranquilo? Uber muda o sistema de remuneração e os motoristas começam a tentar burlar o sistema pra ganhar mais. O vídeo de hoje é sério, o vídeo de hoje é pesado, ele não é recomendável pra menores de 18 anos, então se você não tem 18 anos, vai assistir Bob Esponja, porque o vídeo de hoje é puxão de orelha, é faca na caveira, é pra chamar atenção e alertar os navegantes, os espertinhos, que acham que podem levar vantagem em cima do aplicativo, que acham que estão sendo mais espertos do que a Uber. Ficou interessado? Assiste até o final pra saber que polêmica é essa que vem dessa que tá acontecendo. E pra você não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada, nenhuma novidade aqui do canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, no sininho e deixa aquele like aqui, ajuda, contribui com o meu trabalho. Tá lembrado daquela mudança que a taxa da Uber agora se tornou variável, que o motorista ele ganha conforme o que ele roda, conforme o tempo que ele roda? Tá lembrado? Motoristas brasileiros agora estão querendo ser mais espertinhos, se aproveitar da situação, tentar burlar o sistema, buscando ganhar mais, achando que estão levando vantagem. Sabe o tal do jeitinho brasileiro? Pois é, na Uber ele também existe. Em julho a Uber mudou o sistema de remuneração, saiu daquele pagamento fixo, onde você ganhava só o valor fixo, independente de quanto rodou, independente do tempo que levou. Pegou trânsito, ferrou, pegou uma rota maior, ferrou. Ela saiu daquele modelo e migrou para um modelo que ela paga o motorista pelo quilômetro e pelo minuto. Se você rodou 10 quilômetros e 10 minutos, você recebe 10 quilômetros e 10 minutos. Se você rodou 20 quilômetros e 20 minutos, você recebe o equivalente. Assim ela tenta ser mais justa com o motorista, pagar o melhor motorista pelo que ele realmente roda. Tem gente que entendeu, tem gente que não entendeu, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Dividiu opiniões. O problema é que eu acho que quem não entendeu muito, está fazendo merda, está querendo levar vantagem. Que inclusive saiu matéria, saiu matéria, vê se vocês conseguem ver. Saiu matéria na UOL, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Falando exatamente isso, Uber muda sistema de pagamento e motoristas tentam burlar o sistema rodando mais. E eu vou ler um pouquinho aqui do que aconteceu, só para vocês verem alguns cases aqui que a matéria apurou. Então, nem todos os motoristas entenderam o novo sistema e começaram a burlar para ganhar mais. E aí ela traz dois exemplos aqui. Numa noite de agosto, o passageiro Carlos Alberto, 27, pegou um carro da Uber no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, rumo ao bairro de Paraíso, na zona sul da capital paulista. O trajeto pelo APP, pelo aplicativo, iria durar 40 minutos. Até que o motorista começou a desviar do caminho do Waze na Marginal Tietê. Na segunda vez que ele rejeitou a entrada, perguntei se tinha trânsito, mas já era tarde. Fiquei até com medo de ser algo diferente, mas ele explicou, o motorista explicou para o passageiro, que se chegasse muito rápido, perderia dinheiro. O trajeto durou quase 60 minutos, mas ele avisou o passageiro para não se preocupar que o passageiro não ia pagar mais. Só que se ele fosse muito bom, ele ia ganhar menos. Tem mais, tem mais, não acabou ainda. Em julho, a reportagem também presenciou situação semelhante em outra capital, isso não é só em São Paulo. Do aeroporto internacional de Zumbi dos Palmares, na região metropolitana de Maceió, Alagoas, ao bairro de Quachuma, no litoral norte, são 27 quilômetros percorridos em cerca de 35 minutos durante a madrugada. O motorista optou por um trajeto pelo centro, que rodou 37 quilômetros em quase 50 minutos. Ele rodou 10 quilômetros a mais. É o novo sistema de cobrança, explicou o motorista José, 39 anos. Agora, eles não cobram só os 25%, cobram pelo que você roda. Então, como está sem trânsito, se eu chegar mais rápido, eles vão cobrar 30% ou mais, não vale a pena. Mas não se preocupe que o valor para o passageiro não muda. Não vale mais a pena rodar de madrugada ou em domingos, em feriados, quando a rua está livre, pois é claro que os passageiros vão querer chegar mais rápido. Mas agora, eles, da Uber, tiram mais. Geraldo, 43, motorista de aplicativo em São Paulo. Eu não pego mais caminhos longos, não sigo o Waze, mas tem valido a pena ficar no trânsito, informa o motorista, que desde o final de julho adotou um novo período para dirigir. Segundo eles, grupos de WhatsApp têm dividido opiniões. Há quem acha que melhorou, há quem acha que piorou. Galera, galera do céu, pelo amor de Deus. Presta atenção, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. O motorista, ele ganha por quilômetro e ele ganha por minuto. Se a Uber cobrou a mais, se a Uber cobrou a menos, se isso é justo ou não é, você ganha pelo que roda e o que a Uber cobra do passageiro é problema dela. Ah, mas se eu der um jeitinho, pegar um desvio aqui, outro ali, rodar um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais, pego aquele trânsito, eu ganho mais com a viagem, eu consigo ser mais eficiente, o passageiro vai pagar a mesma coisa a menos, quem está perdendo é a Uber, né? O que é que tem? Olha o que a Uber fala. Uber diz que desvios são raros, mas serão punidos. É importante ressaltar que esse tipo de atitude é inaceitável e isso configura uma violação dos termos e condições de adesão dos motoristas ao aplicativo da Uber. Temos equipes e tecnologias próprias que constantemente analisam viagens suspeitas para identificar violações aos termos e, caso situações sejam comprovadas, procedemos com o descadastramento dos envolvidos. Aí vem aquele bonitão que foi descadastrado, ah, a minha nota era boa, eu era um motorista bonitinho, eu tinha bala, eu abria a porta, eu fazia tudo que manda o figurino, só que na hora que eu ia fazer a viagem, eu pegava uns caminhos pior, mais cabuloso, pegava um trânsito, fazia umas voltas, ops, errava umas entradas para fazer uma volta maior, fazia merda, em resumo. E aí o cara é bloqueado, eu não sei o porquê que eu fui bloqueado. Tá aí o motivo, tá aí um dos motivos que tem levado motoristas Uber a ser descredenciados, a ser bloqueados da plataforma. Ô gênio, a Uber tem acesso aos GPS, a Uber sabe onde é que tem trânsito, onde é que tem movimento, a Uber tem acesso à sua posição, à sua localização, ela sabe o caminho que você está fazendo. Se você começar a errar todo dia, se você começar a errar sempre, se você começar a fazer rotas maiores para ganhar mais, você acha que eles não vão saber? Você acha que com a tecnologia toda que os caras têm, que eles te monitoram o tempo inteiro, eles sabem exatamente onde você está o tempo todo, você acha que os aplicativos não vão saber que você está fazendo? Então não fica inventando jeitinho. Cara, não usa a sua criatividade para criar jeitinho, usa a sua criatividade para empreender, para fazer acontecer, para fazer diferente, para ganhar dinheiro. Não fica tentando burlar aplicativo, burlar regra, tu vai se ferrar, tu vai ser excluído da plataforma, meu amigo. Está aqui um case de motoristas que são candidatos a serem desligados da plataforma porque ficam dando jeitinho, dando voltinha para ganhar mais dinheiro. Ah, mas não cobra mais do passageiro? Isso exploda. A Uber cobra mais do passageiro, o problema é dela e do passageiro. Volto a dizer, nós temos que brigar por tarifas melhores para nós, não pelo que ela cobra pelo passageiro. Ela pode cobrar o que ela quiser do passageiro, eu acho que ela me pague bem. Se eu receber um valor justo, por mim, se ela vai cobrar 100, 200, 500 mil, estou nem aí. Eu quero receber um valor justo que eu acredite que pague as minhas contas, pague as minhas despesas e que eu ainda tenho algum lucro. Então, galera, o vídeo de hoje é um aviso, é um alerta. Não fique burlando o sistema, não fique dando voltinha, não tente levar vantagem sobre o aplicativo, porque eles têm tecnologia para saber que você está fazendo merda e você pode ser bloqueado, você pode perder o seu trabalho. E depois, não adianta mais chorar, ok? Deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, concorda ou não concorda, você acha que os motoristas estão fazendo certo ou errado. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?